Levar crescimento e cidadania para mais 74 territórios rurais. É o programa de desenvolvimento sustentável que está sendo ampliado em todo o país. E o repórter Ricardo Carandina traz pra gente os detalhes desse projeto. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Bem, o programa Desenvolvimento Sustentável Territórios Rurais já atende 165 territórios. Com essa ampliação, passam a ser 239 os territórios atendidos. Quem conversa com a gente sobre esse assunto ao vivo aqui no NBR Notícias é Andréa Buto, secretária de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Bem, secretária, como é que funciona este programa? De que forma? Quais são as políticas aplicadas nesses territórios atendidos? Boa noite. Boa noite. O Pronat foi criado em 2004 e ele pretende promover o desenvolvimento rural sustentável com uma abordagem bastante inovadora, que é de promover a integração de políticas, de promover a integração entre entes federados, municípios, estados e a federação, e pretende também estimular a participação e aprofundar a democracia participativa. Esse programa promove a participação, o planejamento do desenvolvimento rural, considerando as demandas sociais e considerando os programas e as políticas públicas de todos os entes federados, e promove, portanto, a partir disso, ações em prol do desenvolvimento rural, que não são apenas ações de apoio à produção e à comercialização, mas o conjunto das políticas públicas para promover o desenvolvimento rural. Habitação, saúde, educação, certo? O conjunto das ações que promovem a qualidade de vida e o apoio às comunidades rurais. Esses 239 territórios que passam a ser atendidos, quantos municípios eles compreendem? Agora, com a ampliação, nós já teremos um conjunto de 2.914 municípios, com essa ampliação que corresponde a 30% a mais de municípios, e 36% a mais de municípios, 30% de territórios a mais no programa. Acho que algo muito importante de afirmar é que, associada a essa ampliação, há um importante momento, que é a ampliação dos territórios, do programa Território da Cidadania, que surge, inclusive, a partir de uma resposta ao programa, ao PRONAT, ao Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais, em que o Governo Federal está aportando, para 2013, um recurso estimado de R$ 7 bilhões, com a participação de mais de 13 órgãos, integrando ações de desenvolvimento rural que dialogam com importantes e estratégicos investimentos do Governo Federal, a exemplo do PAC, a exemplo do Programa Brasil Semisséria, como parte integrante de uma ação articulada e em cooperação com governos estaduais e municipais para a promoção do desenvolvimento rural. Também agradeço, então, a participação de Andréia Butto, Secretária de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e outras informações sobre o Programa Desenvolvimento Sustentável Territórios Rurais podem ser encontradas no site do Ministério, www.mda.gov.br. Renata. Carandino, obrigada pelas informações ao vivo.